Famalicão tem, a partir deste fim de semana e sempre às sextas, sábados e domingos, mercados temáticos. A iniciativa é da Câmara Municipal e arrancou com um mercado dedicado aos sabores. Durante estes dias, quem passar pela Praça Dona Maria II vai encontrar uma série de produtos, todos eles made in Famalicão. Cristina Carneiro é empresária e decidiu aproveitar a oportunidade para expor o que vende. A cidade está muito parada aos fins de semana e se fizer esses inventos, bem pessoal, não é? Eu já há oito anos que ando nestas iniciativas, faço associativismo nas aldeias e aqui na nossa cidade também tenho que participar. Pois a Feira de Maio e a Feira de Setembro, mas aí já é com comes e bebes, já é diferente. É mais a minha área aqui, é para ajudar a Câmara para fazer participação, não é? Mais que vender, Cristina quer-se dar a conhecer. Como eu tenho um estabelecimento nesta cidade, é uma maneira de eu divulgar, portanto, isso para mim basta. Para além destes mercados, vão existir outros momentos para dinamizar o renovado centro urbano da cidade. Este é o primeiro de muitos, como é sabido até aos reis, vamos ter sempre aqui mercados diferenciados, com ofertas diferenciadas. Vamos ter animação cultural também, como é sabido, aqui também pela cidade, sempre de forma permanente. Quero também ter dinâmicas para as crianças, os palhaços e outros protagonistas, por forma que também as crianças se sintam muito bem aqui acompanhando os seus familiares e, portanto, é o princípio, como eu costumo dizer, este é o ano primeiro da nova cidade. Portanto, já tivemos o Carnaval, tivemos a Semana Santa e agora vamos, vamos agora no tempo seco, até aos reis, como disse há pouco, vamos continuar com esta dinâmica grande que queremos e a cidade, obviamente, que vai nos... Aliás, com esta nova cidade, permite-nos ter estas atividades e muitas outras, como é sabido, que já estão anunciadas e que vamos ter. Neste mercado pode encontrar enchidos, licores, salgados, sem esquecer os doces. Tudo doces caseiros, feitos por mim, compotas, licores e, basicamente, é tudo docinhos, desde tarte de Santiago, de coco, tortas franciscanas, alguns doces que vão um bocadinho ao conventual e que é uma amostra de sabores para todos podermos usufruir. Para além de ajudar a economia local, ao comprar aqui, está também a ser solidário. Fazendo disto uma ajuda para a associação, que é provocar sorrisos e que a cidade hoje e a cidade também conhece, desde uma ceia de Natal que fazemos no dia 24 e entregamos porta a porta e isto é uma forma de aquilo que conseguirmos aqui angariar, ficar para uma ajuda do que precisarmos ao longo do ano para comprar e compor para a associação, a provocar sorrisos. Até este domingo, em Vila Nova de Famalicão, o Mercado de Sabores, que está na Praça Dona Maria II.